Olá, boa tarde! Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma live de Armáticas Vivas, Mais Saúde. Hoje estarei comigo a psicóloga Inês Martins para falarmos aqui de um tema que nos é muito querido em termos de ansiedade na fase da maternidade. Sintam-se também à vontade para qualquer dúvida, qualquer questão, podem ir colocando durante a mesma e entretanto eu vou convidar então aqui Inês para se juntar a nós. Vamos só guardar. Então, quem Inês se junte? Vamos ver se conseguimos aqui aceitar a entrada da Inês. Agora sim! Ficou-se muito próximo. Então, tudo bem? Tudo bem, e contigo? Tudo bem, tudo bem. Olha, antes de mais, obrigada. Obrigada por me convidar. Obrigada. No regresso aqui às lives, porque eu parei um bocadinho depois de ter sido mãe e obviamente que é sempre bom regressar, é sempre bom estar aqui mais em contacto com as pessoas e assim em direto as pessoas também fazerem-nos as questões e conseguimos ser aqui um momento agradável. É isso mesmo, obrigada a eu por teres aceito, ainda por cima para falarmos aqui de um tema que também te é tão querido, não é? E conforme tu agora disseste, acho que foste mãe, portanto, aqui toda esta trajetória, esta experiência. Inês, não sei se queres começar aqui por te apresentar, para falar aqui um pouquinho também da tua área profissional, dos desafios que tens encontrado. Sim, olha, eu sou uma riba de jana super orgulhosa de ser riba de jana, ok? Eu sou de Santarém, sou de Entrocamento e vivo em São Miguel, nos Açores, ou seja, neste momento vocês estão a falar da ilha de São Miguel, que é a coisa mais bonita deste mundo. Eu estou aqui a viver há mais ou menos 15 anos e acabei por me formar também aqui na minha licenciatura e fiz o meu mestrado em Lisboa, no ISPA, em Saúde, em Psicologia da Saúde, com a vertente de Psicologia Clínica. A minha primeira experiência a nível profissional nada teve assim diretamente a ver com a ansiedade, apesar de, eu acho que isto é um mito muito grande, a ansiedade que se fala hoje em dia e acho que faz sentido nós também falarmos sobre isto hoje aqui, o que é isto, esta ansiedade que se fala hoje em dia. Porque eu mesmo, no meu primeiro contacto com o público, com clientes, foi no IPO em Lisboa e já lá eu trabalhei a ansiedade porque trabalhava sem esta emoção, sendo ela a emoção. Ou seja, não estava tão direcionado para o que eu faço hoje em dia. Eu hoje em dia trabalho exclusivamente online, tenho o meu consultório online, pertenço a uma equipa também, da qual eu tenho muito orgulho de pertencer. Trabalho praticamente com pessoas que têm perturbação de ansiedade, seja ela generalizada, seja ela com ou sem agorofobia, com a situação do pânico aqui colocado também. Trabalho hoje em dia com muitas mães, com futuras mamãs, com mães, com mulheres que querem ser mães, com mães que acabaram de ser mães. Esta coisa da maternidade já grávida, não sei se comecei a atrair estas mulheres, mas já grávida, comecei a trabalhar muito com mulheres que tinham vontade de ser mãe ou que já estavam grávidas e hoje em dia é engraçado que tenho cada vez mais o pedido de auxílio, tudo pela ansiedade, ou seja, é uma questão, são pessoas, são mulheres neste caso, que têm a perturbação ou que têm algum tipo de dificuldade em relação à sua gestão emocional face à ansiedade e querem ser mães ou estão grávidas ou acabaram de ser mães. Pronto, e tem sido muito giro porque eu própria, a minha experiência com a ansiedade vem de há muitos anos atrás e mudou completamente desde que eu fui mãe. E eu acho que é incrível e é nós percebermos que realmente faz parte de nós, mas o que é que queremos fazer com ela? Tem muito a ver com isso. Muito importante, não é a minha área, obviamente, mas em termos de nutrição clínica, trabalhamos também muito a questão das emoções, não é? A gestão, a fome emocional, portanto, a emoção e a parte, digamos, do sentir está sempre em todas as fases, mas aquilo que eu tenho notado é que sequer todos somos ansiosos, uns mais nos membros, uns mais nas situações do que noutras, mas é isso mesmo, é aprender a lidar, não é? E saber, primeiro aceitá-la e depois perceber o que é que nós podemos fazer com ela. Eu acho isso muito interessante e, obviamente, que falando no tema que nos traz aqui hoje, a questão da maternidade, eu acho que é muito isso. torna-se uma fase mais ansiosa porque é a novidade, não é? É a descoberta e essa ansiedade que é boa, não é? E que faz realmente aqui a mulher e até mesmo o casal, os pares, terem posturas e comportamentos diferentes, mas é mesmo isto, é a ansiedade da novidade e se estamos, não estamos preparados, como é que vai ser, como é que não vai ser? Ou seja, não sei, e corrija-me se estiver errada, mas acho que é a ansiedade do desconhecido. É, não é? A ansiedade, ela odeia viver no presente, ela só gosta de viver ou no futuro ou no passado. E então, como tem estas duas vertentes, acaba por nos trazer pensamentos ou medos ou preocupações. E isto, quando a excesso, sim, ela tem que ser preocupante e sim, tem que ser trabalhada e é patológica, mas eu costumo dizer que não faz mal a ninguém isto que é da ansiedade, porque isto que é da ansiedade é o que nos faz mover, é o que nos faz sobreviver, sabes? A ansiedade foi mudando ao longo do tempo, mas a verdade é que já lá atrás os nossos interessados se sentiam em esta ansiedade e era isto que fazia com que houvesse o sentido de sobrevivência. A ansiedade aqui está ligada à emoção, a ansiedade está ligada à emoção de proteção. Ela é protetora, ela não nos faz com que nós tenhamos aqui uma barreira e que não nos atiremos de cabeça a qualquer tipo de situação sem pensarmos e sem repensarmos. Agora, quando nós pensamos, repensamos, 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 não vamos, não vamos, impedimos, estamos a criar aqui uma limitação e esta limitação faz com que esta ansiedade comece a comandar um bocadinho da nossa vida. Eu costumo dar sempre esta, faço sempre esta analogia. Qualquer pessoa que perceba que tem todo o direito de ter um dia triste e que isto não é significado depressão, vai perceber que não tem problema nenhum em sentir um dia de ansiedade. Agora, da mesma maneira que nós temos a tendência de estar muitas vezes triste e podemos estar aqui num estado depressivo, podemos estar com uma tendência à depressão, é a mesma coisa que nós colocarmos aqui vários dias ansiogénicos, vários dias em que eu não vou beber café, eu evito aquele convite com o amigo, eu deixo de pensar naquilo que vou fazer no dia a seguir, estou ali a rumoer, a rumoer. Aqui sim, temos que nos começar a preocupar e aqui, claro, que a ajuda de qualquer psicólogo e qualquer terapia será fundamental. Será fundamental. Sem dúvida, sem dúvida. E falando aqui do tema da gravidez, do parto, do parto, falamos um bocadinho aqui de interpretar, não é, estes sinais da ansiedade e de que forma é que poderíamos trabalhá-la e aplicá-la para o bem, não é, ou seja, para que nos enriqueça e lá está, nos faça também ver toda esta trajetória de uma forma mais leve e não de uma forma tão ansiosa que lá está, a pessoa não come fora e isso muitas vezes, partilho aqui a questão mais da nutrição que é a grávida, por exemplo, que não é imune, por exemplo, a taxoplasmose que não come fora, que não come fora ou tem muitos receios ou que não aceita convites e que isso gera muita ansiedade, não é, e que muitas vezes até é revolta e depois então pode vir aí a tal fase, digamos assim, mais patológica, o outro lado da ansiedade. Sim, sim, isso é uma pontinha do iceberg do que é a maternidade. Eu digo sempre que a maternidade começa a partir daquele positivo, porque vem aquele positivo e depois há a primeira questão logo na cabeça da mulher que é, meu Deus, será que isto está a acontecer? E agora? O que é que vai acontecer? Eu já partilhei isto uma vez e faz-me sentido dizer-te. Eu, na altura, que vi o positivo, a verdade é que o primeiro pensamento que eu tive foi o que é que a minha mãe vai dizer disto? Como se eu fosse uma adolescente, como se eu precisasse ainda da aprovação dela, sabe? Porque foi aquele medo inerente de e agora? O que é que eu vou fazer? Eu agora vou passar a ter o papel dela, não é? Isto é incrível. E leva-nos aqui a uma preocupação de responsabilidade. Tudo que nos coloca aqui um bocadinho mais de... Porque nós mulheres, não desfazendo os pais, como é óbvio, mas nós começando neste período de grávidas, eu não era imuna, estou com certeza pelas mãos. E então temos aqui uma responsabilização muito cedo, ok? Tens que ter um parceiro que também tenha noção disto. Eu felizmente tive alguém ao meu lado que sempre me disse, olha, cuidado que isso pode ser assim, olha, cuidado que aquilo pode ser assim. Mas sempre uma coisa muito tranquila e nada de... De fixado, sabe? Não, não, não. Também para estar a alimentar isso não havia necessidade. Mas a verdade é que os medos começam logo aqui. Que é, o que é que eu vou fazer a seguir? Qual é o passo? Então, veio a primeira consulta. Ok, até à primeira consulta o que é que eu faço? E depois da primeira consulta, ok, a primeira consulta a gente ainda não sabe muito bem, estamos ali muito recente. Às vezes tu acabas por reconhecer esta gravidez muito, muito cedo. Nem o coração dá para ouvir ainda porque é uma célula. Ouve, é uma enchente de dúvidas, de questões que, na minha opinião profissional, o que me faz sentido é que qualquer grávida, qualquer mulher, se envolva com os profissionais certos. Tenha à sua volta, desde nutricionistas, de psicólogos, de os ginecolistas barra obstetra, os enfermeiros de saúde, todas estas pessoas que façam sentido para ela ter respostas, respostas que sejam viáveis. Lá está. Eu acho que não há necessidade de a gente ser quadrado e está-me só seguir aquelas pessoas, porque também nem tudo é ouro. Mas teres alguém em quem tu possas depositar estas questões. Porque a partir do momento em que tu depositas estas questões, eu lembro-me perfeitamente, com medo meu, foi, eu comprei o livro na altura da enfermeira Carmen. Sim, está-me só a dizer. É uma escrita incrível e eu adoro. Porém, eu lembro-me ter lido qualquer coisa sobre gravidez utópica. E eu nem sequer sabia o que era isto. Sim. Olha, eu entrei num estado de ansiedade tão grande. A minha questão foi, o que eu preciso fazer? Eu, sendo institucional, pensei, ok, vou lá que eu tenho que ser uma bolga já, e a minha psicóloga na altura disse-me, Inês, se calhar o ideal é nós falarmos aqui com alguém que perceba do assunto. E se te podem dizer quando é que podes ter a consulta, porquê? Porque eu descobri um bocadinho cedo e até ter a minha consulta, eu sou muito tempo. Tempo-se que tu saberes o que é que está aqui realmente a acontecer. No momento em que levanta muitas questões. Sim, e quando tu tens estas respostas, quando tu tens as pessoas a dizerem, é isto sim, assim, assim, e tu conheces estes profissionais, e estás envolvida neles, e permites que eles também se envolvam contigo, é uma das formas que a gente tem para tomar aqui um bocadinho o nosso meio e a nossa preocupação, que tem a ver com isto. Posso dizer que a nível de clínica, as grávidas que eu comecei a seguir, ou melhor, as mulheres que eu já conhecia, por ansiedade, que entretanto ficaram grávidas, todas elas me diziam o mesmo, que a ansiedade diminuiu. Eu acho que não tenho nenhuma grávida naquela fase inicial, imagina, a fase inicial para mim é até às 20 semanas, esta fase inicial que eu estou a falar, nenhuma delas me falou em ansiedade. Começou tudo a partir das 20, porquê? Começa a coisa a ter que fazer a mala, começa a coisa, e o que é que eu vou levar, e o que é que eu vou pôr, e como é que eu vou fazer? Mais uma vez, vamos nos focar com pessoas, e vamos tentar nos envolver com alguém que perceba o assunto. O que não falta hoje em dia são profissionais que estão direcionados só para isto, para te poderem ajudar nesta mala, para tu conseguires perceber o que é. Porque assim, vamos ser sinceras, eu não sei se alguém que está aqui a ver já fui pesquisar, mas qualquer mãe que tenha ido pesquisar mala de maternidade, o que não falta são, assim, 20 vídeos, seguindo o segundo, não é? A dizer, tens que levar isto, tens que levar aquilo, tens que levar isto, tens que levar aquilo, e eu acho incrível. Mas vamos dizer uma coisa, aquilo foi o que funcionou para aquela mulher, se calhar para mim não faz sentido nenhum. Por exemplo, para mim, não faz sentido nenhum levar um computador para a maternidade. Sim, olha para cá, se isso nunca tinha. Mas estava numa das listas, computador para ver séries, o que é que aconteceu? Ele acabei por levar um computador para a maternidade. Porquê? Porque ele ficou a ver as séries enquanto eu estava ali no espaço. Mas percebes, mas para mim não fazia sentido nenhum. E agora, o que é que estamos a ver? É uma experiência muito pessoal, não é? E é um momento, claro está, sendo uma novidade, vamos buscar respostas a todo lado. E mesmo sendo profissionais de saúde, isto acontece, não é? Às vezes, eu acho que ainda nos responsabiliza mais. Eu já devia saber lidar com isto, eu já devia saber isto, isso eu ajudo as pessoas com isto e não te sabes ajudar a ti. Acredito que isto, muitas vezes, tenha aqui, portanto, este reverso também. Mas é isso mesmo, é sermos acompanhados por uma equipa profissionais da área. Cada vez mais, as áreas estão segmentadas, não é? seja a psicologia, seja a nutrição materna infantil, portanto, seja os médicos que estão, digamos, distribuídos pelas diferentes áreas médicas, mesmo para quê? Para nos darem alguma segurança, alguma tranquilidade, para nos darem aquelas respostas, porque, sem dúvida, se não sabemos o que nos espera, se começarmos a trabalhar tudo isto mais cedo, também em termos de ansiedade, ela diminui, não é? Há muitas fases. Há ansiedade, a ansiedade, tu tens a ansiedade aqui na gravidez, que tem umas fases, não é? Há o medo daquela situação, daquele exame das trisomias, que aliás, que é às 12, três semanas, depois, a questão toda de, ok, como é que vai ser, em relação àquela, porque há aquele segundo trimestre, que eu acho que é um maravilhoso, porque nós conseguimos fazer tudo, nós somos incríveis, e estamos cheias de força, porque primeiro andamos ali, meio molinhas, no último molinhas estamos, e ali no meio onde a gente aproveita, só que acontece, é que nós queremos fazer tanta coisa, que parece que aí, é que nos envolve a ansiedade, e é o que eu digo, ali a partir das 20 semanas, é quando realmente começa tudo, porquê? Porque eu tenho que me apressar, porque a seguir vai ser terrível, e eu a seguir vou ter dor de costas, e a seguir já não vou conseguir fazer, mas também fazer uma mala, olha, eu lembro-me de fazer a minha mala, a minha, mais cedo, já não sei porquê que foi na altura, porque a da Maria Aurora só foi feita, quando eu tive, eu tive uma ameaça de parto prematuro, às 32 semanas, e então logo aí tive que fazer a mala, nessa noite, porque no dia a seguir eu ia para o hospital, e podia ter necessidade de fazer a maturação, e fiz a maturação, e tinha necessidade de ficar hospitalizada, é assim, e lembro-me que a dela só foi feita nessa altura, mas a minha não, tu queres saber que quando eu fui mesmo, parir a minha filha, às 38 semanas, a minha roupa cheirava a mofo, ninguém, porque é assim, nós estamos numa ilha, aqui há uma unidade, e então a minha ansiedade, de ter tudo pronto, para que acontecesse alguma coisa, fez com que eu chegasse à minha maternidade, e tivesse as minhas pijaminhas de maternidade, a cheirar a mofo, são coisas, que nós, nós do dia a dia não pensamos, mas porquê, porque nós nos envolvemos nisto, nós permitimos, e na bocada, eu disse uma coisa muito importante, que é isto, aceitá-la, eu acho que mais do que aceitá-la, é reconhecê-la, eu tenho que perceber primeiro, o que é isto da ansiedade, eu tenho que perceber, que é uma emoção, que é biológica, que é inata, que eu não a consigo controlar, eu vou conseguir controlar, é aquilo que ela me vai trazer, entende-se, e aqui é importante nós percebermos isto, ok, eu tenho esta emoção, esta emoção vai surgir, eu tenho a certeza que vão haver questões, e que vai haver momentos, e que vai haver dúvidas, e que vai haver, sem dúvida alguma, alguma incerteza, porque isto é uma fase de dúvida, é uma fase desconhecida, e nós quando vamos para o desconhecido, e nós quando vamos para aquilo que é, a nossa, o nosso desconforto, não é, é uma fase de desconforto, quando vamos para aqui, este medo pode nos ser absorvente, e pode nos absorver de tal maneira, que nós não conseguimos lidar, não é, sim, sim, e então, o que acho que primeiramente é isto, é perceber o que é isto da ansiedade, o que é a minha ansiedade, onde é que ela me limita, aonde é que eu tenho receio, aonde é que ela me perde do meu dia-a-dia, e depois adicionar aqui esta questão, que é esta identidade nova do ser mãe, ok, o que é isto de ser mãe, quais são as expectativas que eu tenho, como é que eu posso fazer isto, isto obviamente, a terapia aqui ajuda a 300%, e acho que faz-me tudo o sentido, aconselhar toda a gente que passa por este processo, a ter terapia, até porque muitas vezes a nossa criança, acaba por também precisar, para nós podermos ser pais, podermos ser amães, mas a verdade é que, o que é isto? É reconhecê-la, é perceber, é conhecê-la, ok, e o meu limite é este, eu digo, é de vezes que a minha ansiedade mudou, a 200% com a maternidade, porquê? Porque o que para mim antigamente era gatilho, hoje em dia não é, hoje em dia eu sinto que as coisas que eu tinha, enquanto Inês de gatilho, Inês sem ser mãe, hoje em dia tenho mais um gatilho, a minha maternidade não me tirou nada, a minha acrescentou-me mais uma identidade, eu não deixei de ser a psicóloga, eu não deixei de ser a Inês mulher, eu não deixei de ser a Inês amiga, adicionou-me aqui uma identidade, e ao adicionar-me a esta identidade, acabei por ter necessidade de alimentar, e alimentá-la é, sem dúvida alguma, abdicar de certas coisas, e reconhecer novas, e esta coisa de, ok, como é que eu posso fazer isto? A terapia ajuda, sem dúvida alguma, eu reconhecer isto, é um processo de autoconhecimento que faz sentido só em processo terapêutico, porém, há N situações que nós podemos fazer, a escrita, é uma das coisas que eu aconselho sempre em terapia, e acho que faz muito sentido, porque a escrita é terapêutica, o que não falta são estudos científicos, que nos falam do bem-estar que nós temos, quando colocamos no papel aquilo que sentimos, porque escrever o que nós sentimos, é a mesma coisa, ainda porque estavas a falar na fome emocional, comer as emoções, neste caso é escrevê-las, e o que pulsar para fora essas emoções, e falar sobre elas, faz com que nós tenhamos aqui uma leveza, que nos permita também aqui um bocadinho, entender como é que eu me sinto, e aquilo que eu quero fazer a seguir, porque são muitos os pensamentos que nos invadem, são muitas as questões, há um medo de conseguir chegar a todo lado, há um medo de falhar enquanto mãe, há um medo e a preocupação de, será que o meu bebê está bem, será que há alguma coisa que eu posso fazer, estavas a falar ainda há bocado na comida, a comida é uma coisa que é assustadora, porque dizem, tens que comer isto, tens que comer aquilo, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, é verdade, eu acho que primeiro que nós temos que respirar, e temos que perceber o que é que nos faz sentido, eu já partilhei isto, e posso partilhá-lo facilmente, a nível pessoal, eu tive três semanas, a comer apenas e só pão, azeitonas, e a beber Coca-Cola, zero açúcar, zero, e zero cafeína, e eu na altura também era, e sou acompanhada por um nutricionista, de quem eu tenho um grande carinho, e na altura eu lembro-me de mandar mensagem, olha, eu estou desesperada, porque toda a gente me diz que eu tenho que comer isto tudo, tenho que comer sopas, eu enjoei sopa, eu não conseguia sequer coxer da sopa durante a gravidez inteira, porque eu tenho que comer sopas, porque eu tenho que comer alimentos assim, e eu lembro-me desta pessoa, desta minha nutricionista, a me dizer, Inês, isto é uma fase, estamos a falar de uma semana, não estamos a falar, porque tu vai estar nove meses assim, respira, está tudo bem, e é isto que tu precisas, para te poderes manter, porque a realidade é que eu estava super mal disposta, aquilo era a única coisa que eu conseguia aguentar em mim, ou seja, eu estava sempre nauseada, estava sempre muito fragilizada, e aquilo era a única coisa que eu conseguia manter, e esta profissional, ter aqui a discernimento de dizer, respira, está tudo certo, é uma fase, vamos embora, vai passar esta fase, e tu vais voltar a conseguir a comer tudo, e assim foi, porque eu desbloqueei, eu desbloqueei este medo, eu desbloqueei aquilo, mas lá está, eu provavelmente, se não tivesse a profissional certa, eu tinha me deixado envolver nesta bola de neve, eu tinha dito, não, não posso, eu tenho que comer sopa, e então se calhar estaria a comer sopa, e eu mesmo ter que ir à casa de banho logo a seguir, eu estaria a fazer pior em, o meu bem-estar, entende? Aqui acho que faz muito... E não só em termos nutricionais, mas também em termos psicológicos, não é? Porque na verdade, nós também encontramos muito conforto na comida, e de alguma forma, era aquilo que precisavas, naquele preciso momento, faz sentido, e não há certo nem errado, e eu acho que é importantíssimo adaptarmos à pessoa que nós temos à frente, independentemente, se estermos a falar de uma fase estacional, maternidade, pós-parto, desportista, o que seja, mas devemos sempre adequar e nas diferentes áreas à situação daquela pessoa, aos objetivos daquela pessoa, às necessidades daquela pessoa, e isso é muito importante, e realmente os profissionais, e ainda bem que também tiveram essa postura contigo, porque é esse o nosso papel, ou seja, o nosso papel é tranquilizar, é ajudar, é direcionar, e não ralhar, não é nem obrigo. E isso é uma questão. Mas acho que qualquer outra coisa, os profissionais que tu fazem, o que é o grande problema da nossa população em geral, é que nós continuamos, infelizmente, a chegar, eu não quero estar aqui a falar mal do sistema público, mas a verdade é que nós acabamos por chegar muitas vezes aqui a centros de saúde e a encontrar profissionais, eu encontrei aqui no nosso sistema regional, que me disseram, não, não, tenho que comer sopa, não pode comer isso, e eu disse, eu sei que não posso, mas nesta fase é aquilo que eu preciso e é aquilo que eu consigo aguentar. E infelizmente, isto cria aqui também outro tipo de situação, que é esta ansiedade face aos hospitais na maternidade, porque a mulher fica com medo de ir lá por ser julgada daquilo que está a fazer. Eu tenho casos comigo que acompanho e que já acompanhei que me falavam muito nisto. Eu tenho noção que se calhar podia ter aqui uma ajuda, mas eu não tenho possibilidades de ir ao privado mais do que do que faço até hoje em dia. Ok, mas eu chego ao público e dizem-me, não pode fazer isto, está limitada, isto não é correto, é como se fosse um julgamento. Nós não somos ninguém para estar a julgar uma mulher que está numa fase tão delicada da sua vida, que está neste momento a precisar de ser acolhida, que está neste momento a precisar de ser ouvida, que está neste momento a precisar de ser validada naquilo que está a fazer. Ela está a fazer o seu melhor e está a tentar o seu melhor todos os dias. É uma fase de descoberta. Ela está... Repare, a dimensão é nós estamos a criar pulmões, corações, rins dentro de nós. É uma coisa, é uma responsabilidade gigante. E eu ainda estou a ser julgada pelo facto de estar a comer azeitonas e pôndole para o lindjano, percebes? Pronto, se calhar não devia, tem muitas calorias, está bem, mas se calhar naquela fase não é isso que importa. Naquela fase é o bem-estar daquela pessoa. Cabe a nós, enquanto profissionais, obviamente, esclarecer, direcionar e explicar assim que pode não ser o correto, ou seja, que não deve, outra coisa é não pode, não é? E uma coisa é aconselhar, outra coisa é julgar. E seja em que faça se for a proibição e isso lê-se muito, não é? Na questão infantil, na questão da ansiedade também, o impacto do não e não faças e não vais e ainda para mais nessa fase tem uma conotação que pode ser devastadora, não é? E lá está, e bloquear, em vez de desbloquear, bloquear ainda mais, que é ok, da próxima vez eu não vou dizer nada. Eu tenho dúvidas, vou guardá-las. Eu não vou. Eu não vou. Sabes que nós estamos aqui focadas nesta parte da gravidez, mas depois que não pós-parto eu sinto que continua a ser tão ou mais desafiante. Porque aproveitas o ser cá fora e tu aqui és julgada por qualquer ato que tu faças. E aqui uma das coisas que nós podemos entender na gravidez e que podemos aprender com ela é que de facto vamos ser julgados por qualquer coisa que nós façamos. Porquê? Porque a nossa sociedade é assim, acaba por nos querer julgar nisto tudo, sabes? E tu acabas por entrar outra vez num processo sociogénico de ok, será que eu estou a fazer isto bem? Será que é mesmo melhor que é o meu filho? Será que é aquilo que vale a pena? Porquê? Porque eu neste momento tenho 4, 5 profissionais a dizer-me que não, que não está correto, que não vale a pena, que não é adequado, que não é o melhor. Ok, mas que profissionais são estes? E isto também é importante, a identificação com o profissional. Eu não posso esperar ter a minha filha, neste caso, a Maria Aurora, a educação que eu lhe dou, muita base dela tem a ver com um parto muito seriano. Eu não posso estar à espera de dizer a um profissional que a minha filha dorme comigo de cama compartilhada e que agora vai começar a dormir na sua cama no chão, quando este profissional é contra dormir camas no chão porque, sabe-se lá Deus porquê? Porque eu sou que era. Pronto. E ele vai-me transportar isto para mim e vai-me trazer estes medos. Vai-me dizer, olha, cuidado com isto, cuidado com aquilo. Percebes? Há outra questão que acho que é importante também. Estes profissionais, o que não falta hoje em dia é... A maternidade é um negócio. Sim. E eu costumo dizer que este negócio está muito bem explorado porque o que não falta são bons profissionais, ou seja, são boas pessoas e são bons profissionais na mesma, mas que são péssimos conselheiros porque colocam muito não só do que é a sua experiência pessoal mas principalmente os seus achismos nisto do que é ser mãe. E tu tens, por exemplo, para quem foi mãe há pouco tempo e sabe que a batalha do sono é uma batalha terrível, mas que tocavas por te julgar ali eu lembro-me a Maria Aurora tinha tipo um mês e eu perguntava mas porquê que eu não marquei a consulta do sono mais cedo? Mas porquê que eu não fiz isto? Porque a minha vida tinha um mês, atenção, e porquê que eu não eu devia ter feito isto eu devia ter feito aquilo até que eu fui até uma médica cardiopneumologista que é a área da medicina que estuda a parte do sono infantil materno-infantil o que me fez sentido foi eu chegar àquela médica e aquela médica olhar para mim e dizer mãe, está a fazer tudo certo. a bebê tem três meses não está à espera aquela com três meses numa noite inteira e eu respondi isto porque é isso que me vendem o que me dizem os livros o que me dizem estas pessoas contas, instagram e etc é que os nossos filhos têm que dormir a noite inteira e tu ganhas uma como se fossem todos iguais certo como se fossem todos iguais e se um bebê que nascesse já a saber dormir e a saber ficar na noite inteira e ser autónomo e eles sabem dormir sozinhos claro que não o bebê acorda e precisa de ti naquele momento ele precisa do teu colo ele precisa do teu afeto ele precisa do teu carinho mas ouve para chegar lá é preciso alguém de dar assim um no banão e lá está mais uma vez o profissional certo e eu estive assim de marcar-te como profissional para mim hoje em dia olhando para o panorama não seria indicada e tenho noção que não seria mais indicada pelos testemunhos que eu vou ouvindo e que vou recebendo porquê? porque lá está porque ela não acredita naquilo que eu acredito e está tudo certo e está tudo certo agora eu não posso esperar que eu ido para uma profissional que não acredita naquilo que eu quero para a minha filha mas as respostas é aquilo que eu quero claro se eu não vou ter as respostas eu só vou criar uma coisa de ansiedade e esta ansiedade vai fazer assim e vai aumentar exponencialmente e eu vou dar por mim numa luta interna de sou uma péssima mãe porquê? porque não dei ouvidos àquela profissional mas aquela profissional de facto não é aquilo que eu estou a procurar não vai não tem nada a ver com aquilo que é a minha vontade de ensinar e como é que eu quero procurar isto e é uma das coisas que eu trabalho muito em terapia é tentarmos perceber e tentarmos alcançar aqui uma boa rede de apoio as pessoas certas à nossa volta e eu volto a dizer muitas vezes as pessoas certas podem também fugir um bocadinho daquilo que é a nossa noção e nós não temos que ter paulas e temos que sempre nos abrir aqui um bocadinho a isto mas sem dúvida alguma que é um dos processos fundamentais para nós conseguirmos controlar aqui na nossa vida a nossa ansiedade e tudo isto que é feito a maternidade começa lá atrás mas os desafios são gigantes ao longo do tempo porque o que passa porque a idade avança também não é portanto é sempre assim como é descoberta para nós também é descoberta para o bebê portanto ou seja temos que acompanhar não só e agir não só a nós como mais um ser que depende de nós de nós pais e isso realmente é muito interessante aquilo que tu dizes ou seja nós não temos que aceitar tudo o que nos dizem é importante também saber ouvir mas também é importante que nos ouçam não é? é muito importante que nos ouçam é muito importante e eu sinto que cada vez mais eu falo pela psicologia nós cada vez mais estamos nesta abordagem em que ouvimos e nós sempre que falamos que nós somos conhecidos por ouvir nós cada vez mais temos aqui uma abordagem mais integrativa ou seja eu acabo de pedir também dar aqui não ser só aquele psicólogo hum hum aham certo por exemplo não há pessoa nenhuma que queira marcar comigo que ache que eu vou estar numa consulta hum hum aham hum hum eu não vou estar eu tenho noção que eu vou ouvir eu vou primeiro escutar mas eu vou tentar encaminhar e vou tentar ajudar as pessoas vêm para a pé de mim para arranjarem resoluções não é apenas para eu validar aquilo que elas estão a sentir há mais pelo menos a minha a minha abordagem que eu faço parte eu tenho uma experiência se avançada em terapia cognitiva ou comportamental tem muito mais a ver com isto da alteração de comportamentos e é aqui que me faz sentido de trabalhar mas repara existem outros profissionais que não têm esta noção e que acabam por por detachar sabes e há ansiedade e qualquer pessoa que passe pela experiência de uma crise de ansiedade de um ataque de pânico vive a vida de maneira diferente porque já passou por aquilo um ataque de pânico e uma crise de ansiedade são traumáticos é um medo é um evento em que tu sentes que tu não tens qualquer tipo de controle por aquilo que é a única coisa que tens de controle que és tu o teu corpo tu perdes o controle total tu não fazes ideia de que em plena estás tu só acreditas numa coisa eu vou morrer a minha vida vai acabar aqui agora imagina isto estando grávida e tens de estar a pensar que ok espera na verdade é que eu não posso eu não posso pensar nisto porque vai fazer mal ao meu bebê meu bebê vai ficar com ansiedade sim vai ficar de certeza porque a minha emoção faz todo o sentido que ele tenha ansiedade agora volto a dizer é importante nós percebermos isto que é o ser ansioso o viver com ansiedade e o ter a perturbação da ansiedade são coisas completamente diferentes é claro que o bebê vai ser ansioso claro é a minha emoção claro que ele vai ter ansiedade sim mas eu tenho imensas mães que me chegam a consulta que me dizem ah isso ele vai ser ansioso e que quando eu digo naturalmente claro que vai porque é uma emoção e é o que faz sentido obviamente que aqui a mãe acaba automaticamente por dizer ah não tinha pensado nisto claro é tranquiliza lá está vamos desconstruir isto mas eu não é muitas vezes também eu sou o contrário é não faças isto ou aquilo senão estás a fazer mal senão ele vai ser ansioso senão se e a pessoa absorve tanto aqueles que tem medo de tudo e ao fim e ao cabo deixa de ser ela não é muitas vezes a pessoa deixa de ser ela porque tem tantos medos deixa de ir deixa de fazer deixa de querer sentir aquilo que é natural dela por medos e medos de que possa digamos transpor para o feto mas também medos do julgamento eu acho que isso é importantíssimo nós falarmos porque esta questão do julgamento é transversal em todas as áreas não é e por exemplo da nutrição que são bem assapos e bem aspas certo julgando estou a fazer certo estou a fazer errado estou a comer bem estou a ver mal aquela pessoa vai dizer que eu estou bem que eu estou mal que eu devia fazer isto que eu devia fazer aquilo e depois vem as dietas da moda e depois porque aquela pessoa fez assim então teve um filho assado isto acontece muito é real e então é importante nós percebermos que nós somos seres individuais nós temos necessidades completamente diferentes e obviamente temos de procurar profissionais também com os quais criamos empatia e que nos ouçam e que nos deem resultados estratégias e ia-te perguntar isso mesmo Inês assim que estratégias é que tu darias ou que dás nesta fase não é? seja ela a pré-conceção a mesma maternidade que é dividida em várias fases mas também o pós-parto não é? é toda esta novidade porque algo que e posso partilhar que noto muito em consulta e que me chegam ao consultório mesmo muitas vezes é dificuldade em engravidar portanto e esta ansiedade na pré-conceção é assustadora eu até começar a lidar e por isso também me especializei na saúde materna ou infantil na área da pediatria da nutrição mas a verdade é que é uma ansiedade tal que é assustadora ou seja quem não lida nem faz noção do que é que aquela mulher e homem passam para desde ter hora marcada para fazer relações desde tomar tudo e mais alguma coisa desde mudar a alimentação porque lê o que aquele alimento é que vai salvar digamos assim é o vulgamento que é então mas já tens 30 e não sei das quantas e não és mãe então mas tu não queres ser tanto mãe então mas tu dizes que queres ser mãe aos tantos anos então mas tens algum problema ah não é o teu companheiro e as pessoas ficam sufocadas e eu encaminho sempre para psicólogos sempre e acho que é fundamental tal e qual como tu disseres no pré no pós durante qualquer que seja a fase e não só da maternidade como falamos aqui hoje mas falando diretamente neste assunto é muito difícil e digo-te muitas vezes tenho essa dificuldade lá está aí por isso é fora da minha da minha área e encaminho sempre porque efetivamente é difícil e estas pessoas ouvem tanta coisa e muitas vezes profissionais que é é difícil até para quem não quem não vivencia ouvi-las mas eu imagino porque têm realmente partilhado e acompanhado bastante pessoas com estas dificuldades mas é uma ansiedade tal que muitas vezes acaba até por gerar tantos bloqueios e esses bloqueios por sua vez é que muitas vezes se tornam o bloqueio que para certo? é o ciclo é o ciclo exatamente exatamente deixa-me só que fazer conferências que na bocada atenção acho que faz sentido falarmos sobre isto a ansiedade faz mal efetivamente uma grávida mas é a ansiedade perturbação de ansiedade quando é em excesso e quando eu estou a limitar o meu dia-a-dia como nós falávamos no início sobre a alimentação sobre o ir ou não ir limitar o que é que eu vou comer o que é que eu não vou comer isto claro que faz mal e vai fazer mal ao bebê pelo simples fato que a mãe não está bem ok? agora não há nada que passe no cordão umbilical que a perturbação de ansiedade vai passar assim no cordão umbilical e a criança vai sair com uma perturbação de ansiedade poderá estar mais predisposta sem dúvida alguma porque passou por momentos se calhar ansiogénios mas não é chapacinho mas o que tu falavas que é muito interessante que é estes ciclos que é eu tenho medo de engravidar então tenho ansiedade não é? porque medo ansiedade depois eu não acredito que vou engravidar então eu volto aqui à ansiedade porque temos aqui uma preocupação em excesso depois eu acabo por bloquear este medo com não fazendo não indo não conseguindo ok? então volta à ansiedade aqui e depois volta a fazer o quê? tenho medo de engravidar outra vez e este medo e o medo de engravidar aqui tem muitas vezes a ver com não conseguir por motivos diversos e este ciclo quando não é quebrado ou seja quando não existe aqui um profissional adequado neste caso um psicólogo que te possa compreender aceitar ou seja para mim a maior estratégia é esta é tu em terapia compreenderes aceitares reconheceres o que é a tua ansiedade tu precisas de desenhá-la tu precisas de saber o que é que ela te traz o que é que ela te faz o que é que ela te impede como é que ela te limita no teu dia-a-dia em cada fase da tua vida como é que na época estava-te a dizer na parte atual a minha ansiedade há quase 12 meses atrás nada tinha a ver com a ansiedade que eu tenho hoje em dia tinha já a ver com a Maria Aurora mas era completamente diferente há precisamente 12 meses atrás a minha ansiedade tinha a ver com o facto de eu ter que aguentar a minha filha mais um mês dentro de mim e o facto de eu não poder levantar da cama e eu não poder fazer isto e eu não poder fazer aquilo a minha ansiedade 6 meses antes era saber qual era o sexo o que é que ela ia ser se ia ser menina se ia ser menina qual era o nome como é que ia ser o que é que eu tinha que comprar o que é que eu não tinha a minha ansiedade no início era saber se a minha gravidade era utópica ou não uma coisa que eu nem sequer sabia se existia ou seja isto vai mudando não é mas eu tenho que reconhecer o que? sintomas em mim o que é isto da minha ansiedade a minha dá para me tremer a minha dá para ter uma taquicárdia o que é que dá? eu consigo prever isto eu consigo prever a minha crise de ansiedade eu consigo perceber que aquilo me vai causar ansiedade e a partir do momento que eu consiga entender e reconhecer isto é meio caminho andado para que eu quando tenha a minha filha perceba que aquilo vai ser ansioso se calhar não é por aí o caminho aquilo ok vamos aqui perceber e acho que é importante deixar isto claro hoje a ansiedade não é feita para ser camuflada e não vivida é pelo contrário é eu perceber que estar no ganho o poder vivê-la e o poder estar tranquila é só poder viver a minha ansiedade porque ela é minha mais uma vez generalizamos mais uma vez dizemos ah não estar ansioso é isto, isto e isto quantas e quantas vezes a gente vê e eu própria tenho uma estragulada mais vezes não sei o que é cinco cinco sintomas ok mas parece que esses cinco sintomas são os únicos que existem não o roer as unhas é um sintoma de ansiedade sim, sim, sim e lá está aí toda pessoa exterioriza e e ela é assintomática sintomática ou não normalmente sintomática mas esses sintomas são os mais diversos os mais diversos e variam muito pessoa para pessoa portanto se os sintomas também são muito variáveis as estratégias o tratamento o acompanhamento também ele deve ser adaptado consoante focado na pessoa focado na pessoa a minha maior estratégia é sempre esta nós encontrarmos aqui eu estava-te a falar uma bocada na escrita de ser terapêutica faz-me tudo o sentido porque a escrita realmente alivia realmente ajuda realmente é um caminho opera mas eu tenho que saber também o que é aquilo que me faz sentido escrever os livros de autoajuda eu acho que eles são incríveis todos e eu recomendo imensos mas eu recomendo em consulta ou seja eu tenho alguém que vai para casa fazer livros em que vai se calhar desbloquear dentro dos livros de autoajuda algumas situações e senões e passados que depois em consulta nós conseguimos trabalhar e conseguimos desconstruir e conseguimos ressignificar aquele momento faz-me sentido faz-me sentido faz-me sentido que estes livros de autoajuda sejam vendidos também a público em geral faz-me todo o sentido a partir do momento que eu tenho um livro e tenho que ter a noção que se aquilo está a mexer comigo então eu tenho que procurar mesmo ajuda porque aquilo realmente é a pontinha do iceberg de alguma coisa então eu tenho que ajudar a reconhecer lá está aquilo que tu diz é o primeiro passo é o reconhecer depois vou aceitar que ok já reconheci vou aceitar vou procurar ajuda e depois então da aceitação vamos procurar respostas e perceber que sou um ser individual e que há generalidade claro nós temos que generalizar aqui doenças não é óbvio que a gente aqui acaba porque quando a gente generaliza aqui a patologia da perturbação da ansiedade generalizada ou a com ou sem agrofobia estamos a generalizar em termos de critérios claro que há certos critérios enquanto nós psicólogos e os médicos também conseguem prever e conseguem perceber mas calma eu não acredito só em diagnósticos eu tenho uma pessoa à minha frente que pode ter obviamente uma perturbação da ansiedade mas ela é muito mais do que aquilo ela tem muito mais ela tem uma história por trás eu preciso conhecer esta pessoa a mim faz-me sentido que esta pessoa também se conheça assim por isso eu volto a dizer a estratégia para mim a principal é esta o processo terapêutico é nós conseguirmos ter num processo terapêutico o reconhecimento daquilo que é as minhas limitações a minha ansiedade os meus sintomas a minha barreira aquilo que eu preciso de trabalhar com a escrita terapêutica é incrível uma das coisas que eu sinto que as pessoas não têm tanta noção é o poder que nós próprios temos sobre nós nós temos um poder enorme que muitas vezes não usamos que é o poder da respiração eu sei respirar eu tenho que parar e tenho que perceber a respiração é um passo fundamental em qualquer crise em qualquer momento de... de crise eu saber parar agora lá está mas eu respiro e fico bem momentaneamente claro que sim o oxigênio volta a ficar mais cuidadoso é uma estratégia é uma estratégia mas é uma estratégia para eu se calhar a seguir e procurar ajuda porque naquele momento ela soube atenuar aquela situação aguda ninguém está à espera que tu só com a respiração resolvas alguma coisa ou que só com a escrita o refaças não tu precisas de alguém que te encaminhe neste processo e a mim faz-me todo o sentido a gravidez é um estado vulnerável sem dúvida alguma eu sinto pelo menos na minha parte na minha parte pessoal que o pós-parto ainda foi mais vulnerável para mim atenção eu tive uma gravidez que não foi sempre tão fácil eu adorei estar grávida estaria de grávida novo a vida toda se fosse possível adorei a minha barreira adorei tudo aquilo que tinha envolvência mas eu enjoei até às 19 semanas e depois parei de enjoar às 19 e voltei a enjoar às 24 então das 24 até às 38 eu tinha enjoado não foi nada agradável eu parava com consultas pedia por favor eu já ganho porque eu estava era mesmo sufocante sufocante depois eu tive a tal situação do parto prematural que também não ajudou em nada e isto obviamente traz um impacto gigante no que é a nossa saúde mental e naquilo que é as nossas vivências que é a nossa saúde mental agora eu não posso generalizar eu preciso que alguém me indique aquilo que eu própria percebo não faz sentido dizer assim não tu como tens essa perturbação de ansiedade estás tratada assim tens aqui estes esquemas e faz assim não tenho que conhecer a pessoa que está na minha frente não é uma shake list não é? ou seja não é uma shake list assim como não é não é assim como o plano alimentar não é igual para toda a gente também o acompanhamento terapêutico e toda a estratégia envolvente não pode ser não pode não pode de facto ser e eu acredito que ainda e hoje em dia felizmente já estamos ou pelo menos a percepção que eu tenho é que as pessoas já estão a ficar mais atentas mais despertas e acredito muito que aqui a pandemia veio felizmente abrir aqui alguns caminhos e explicar às pessoas está tudo bem sermos ansiosos está tudo bem irmos ao psicólogo está tudo bem ir ao grupo de profissionais e abrir ai perdemos aqui a Inês vou só aqui convidar novamente a Inês em tudo o caso também espero que vocês vão gostar da live e qualquer dúvida qualquer questão aproveitem para ir escrevendo não faz mal não faz mal acabei também por dizer para se sentirem à vontade para escreverem dúvidas questões que queiram aqui no tempinho que nos falta da live para estarem à vontade eu estava-te a dizer que efetivamente não é uma checklist que não podemos patronizar não é transversal a todo o público e que efetivamente a pandemia vem muito a ajudar ou pelo menos a fazer com que as pessoas se permitam sim perceber que há algo mais que há algo mais falaste de uma coisa muito curiosa que é esta pressão dos 30 anos é uma das coisas que eu cada vez mais recebo em consulta também porque porque nós não somos bondosos nós não somos gentis uns com os outros e agora está a chegar uma época que é uma época de felicidade é uma época pelo menos para mim é uma época de alegria é uma época de amor é uma época de felicidade porém é uma época de muita dor porque nós vamos ter muitas mulheres que estão neste momento a tentar engravidar e que estão em processos delas próprios de autoconhecimento para perceberem se querem mesmo isto e se faz sentido porque quando tens alguém que está há muito tempo a tentar engravidar acaba por também se desconfiar de si própria acaba por também muitas vezes dizer será que é mesmo isto que eu quero será que isto faz sentido toda esta luta toda esta vida será que é os sinais os sinais mas depois acabas por ter aqui um empurrão certo quando isto é alimentado num jantar de Natal que te dizem não 31 ainda nada 32 ainda nada então olha lá o tempo está a passar olha que isto já não é como era antes mas a verdade é esta isto já não é como era antes e tudo o que nós possamos dar ao outro e pedir que o outro tenha um bocadinho mais de compaixão de empatia e nós como é que fazemos isto nós fazemos isto dando-os também a eles isto impondo os nossos limites saber dizer não isso é uma boa isso é muito saudável mas há muita pressão social e familiar de tudo mas há muita pressão muita pressão muita pressão e eu sinto muito isso em desabafos em consulta e que partilham principalmente neste grande desafio de quererem engravidar e lá está depois começam as dúvidas os julgamentos dos outros e da própria pessoa que muitas vezes leva a desistir e a pessoa já mudou tudo e eu comecei a fazer exercício e eu mudei a alimentação e eu até faço isto e faço aquilo assim mas se calhar não fez o mais importante que é olhar para si olhar para dentro o que é que é preciso o que é que tem que desbloquear o que é que há de facto aí obviamente que existiam muitos outros fatores patológicos genéticos fisiológicos portanto não vamos dizer aqui que é só a razão emocional mas que tem um peso muito grande tem depois acabam por vir histórias de sucessos que realmente dizem muito isso que é tinha aqui uns bloqueizinhos e a partir do momento em que comecei a desenrolar o modelo tudo o resto fez sentido e então a partir daí sim fez sentido eu ter mudado e ter começado o exercício a alimentação isto o autocuidado ter aquele tempo para mim mas estava a me esquecer do principal ou seja porque acredito muito não todos obviamente mas assim no geral nós somos muito de coisas palpáveis não é? de coisas que se vejam e e o trabalho mais intrínseco o trabalho mais pessoal o trabalho mais interno como é algo que não é como é que eu ia dizer palpável contabilizado e que muitas vezes tem dificuldade em mostrar acaba por ser aquele que fica para o último plano mas que deveria ser a base sim a parte espiritual é muito importante a parte espiritual aquilo que nós acreditamos aquilo que nós visualizamos aquilo que nós tentamos atingir é muito importante em qualquer fase da vida e em qualquer vontade e querer que nós tenhamos agora não é tudo não é suficiente e a verdade é esta eu sinto muito que que há alguns bloqueios que cada vez mais as pessoas estão atentas a isso e faz-me sentido eu tenho a felicidade já ter tido eu costumo dizer e digo isto com o maior orgulho eu já tenho dois bebés para além da minha filha quem é que são estes dois bebés? são duas mulheres que tinham esta parte toda direitinha mas depois viram-me para a terapia e perceberam que afinal era um bloqueio que elas tinham e estes dois bebés nasceram este ano então eu costumo dizer que elas engravidaram já durante o processo porque desbloquearam isto em terapia porque em terapia elas perceberam que havia muito mais do que só a boa alimentação só o exercício de vida tudo isto faz parte mas é um conjunto isto nós temos que nos ver a Organização Mundial de Saúde quando define saúde define saúde como o bem-estar psicológico físico social e espiritual tudo isto faz parte do que é ter saúde a ausência de uma destas coisas é falta de saúde é nós temos que nos preocupar com aquilo que realmente está e o que realmente acaba por nos trazer agora como trabalhar isto isto é trabalhado obviamente na parte individualizada ou seja eu tenho que perceber quem é a pessoa que eu tenho à minha frente mas muito mais do que isto eu tenho que perceber aquilo que acham as necessidades que esta pessoa tem porque esta pessoa as necessidades que ela tem provavelmente são só estas de ser validada e de ser ouvida e ter um sítio em que não há julgamento e as pessoas finalmente quando estavas a falar na época que o Covid também trouxe isto as pessoas finalmente começam a encontrar um cantinho delas em que elas podem ser elas tela branca em que podem dizer tudo aquilo que pensam tudo aquilo que sentem como se sentem que me deixam lado não há ninguém que me vá fazer um aham pois se calhar a minha não isso não está correto não é muito mais do que isso é muito mais do que isso acho que tocámos aqui em todos os pontinhos que tínhamos tínhamos aqui anotado não sei se entretanto há alguma dúvida alguma questão alguma partilha queiram fazer espero que tenha sido muito enriquecedor já temos aqui montes de estratégias que a Inês nos deu também vos convidar a seguir também as páginas e qualquer dúvida qualquer questão coloquem está bem é normal que muitas pessoas e acontece muitas vezes isto só assistam noutro horário e portanto colocar à vontade qualquer dúvida qualquer questão que possa surgir que também nos contactem daremos resposta certamente Inês olha da minha parte ajuda muito obviamente falar sempre com colegas e profissionais e que vivam isto como tu vives é impressionante e muito muito bom não sei se tens algo mais a acrescentar se há algo que não foi dito quero agradecer não quero-te muito agradecer e acho que é isto mesmo isto é esta hora lá está e tem uma bebê que ainda não dorme bem de noite e que então a probabilidade de eu estar aqui depois de ter que ir adormecer outra vez é ser grande e então é esta hora por isso eu tenho a certeza que isto vai ajudar sempre a alguém e eu costumo dizer se esta live servir para mudar um único pensamento um único coração e fazer com que este coração está ganho está mais do que ganho e a mim faz-me todo o sentido pronto é isto espero que tenha sido eu gostei muito de estar aqui contigo obrigada Inês obrigada a todos que assistiram desejo o resto de uma boa semana um bom descanso tenhas uma noite tranquila ótimo ótimo António Inês muito obrigada um beijinho obrigada obrigada um beijinho segenda um beijinho a Vivo